Olá pessoal, se você assim como eu gosta de bancar o detetive de vez em quando, assistindo séries de investigação criminal, você não pode deixar de ver as 3 dicas de hoje, hein? Real Detective é uma série de 2016 com duas temporadas, cada uma possui 8 episódios. Alternando entrevista, documental e história recriada com atores, como se fosse um minifilme de 40 minutos, essa série retrata casos verídicos e traumatizantes que marcaram vidas de detetives. Sabe aqueles casos que você só veria em filme? Pois é, até que gostaríamos de acreditar que não passa de ficção, mas infelizmente, esses aconteceram de verdade. Com uma temporada única e 10 episódios, Casos Arquivados é uma série documental de 2017 que relata como detetives usam a ciência forense e psicologia criminal para solucionarem casos antigos que foram arquivados. Vários só puderam ser resolvidos hoje pelos avanços tecnológicos ao estudar as provas novamente e muitos outros também dependeram de que testemunhas viessem se pronunciar. Infelizmente, por muitos motivos, a verdade pode levar muito tempo para vir à tona e outras provavelmente nunca virão. Por dentro da mente do criminoso, é uma série documental que possui 4 episódios com cerca de 50 minutos cada, analisando alguns tipos de crimes de acordo com a mente do criminoso. Eles explicam e contam sobre dados muito interessantes e também o que as pesquisas científicas falam sobre o tema. O primeiro episódio aborda perfis criminais de assassinos em série, o segundo traz perfis de sequestradores, o terceiro líderes de seitas e o quarto episódio trata dos grandes senhores do crime organizado. As personagens são bons líderes, mas líderes também podem ser mal. O que faz um homem mal é extraordinariamente complexo. Intimidação, medo, violência. É alguém que se tornou um criminoso ou alguém que se tornou um criminoso? Os casos de profilização começaram nos primeiros anos 1970s e nós então chegamos à realizeção, damn, estamos indo para algo bom.